Os nomes são muito diferentes Corona, Corona vira o Corona Todo mundo Corona, Corona vira o Corona Todo mundo Hoje em dia meu irmão, você tossiu só um pouco Se desconfiam você ter o Corona Agora, precisa lavar as mãos pra não ter o quê? Corona, Corona vira o Corona Corona, Corona vira o Corona Todo mundo Corona, Corona vira o Corona Todo mundo Hoje em dia está muito complicado as coisas Você sai de casa, vem pra rua Abraçar o amigo, conversar com o amigo Beijar uma namorada É risco de você ter o quê? Corona, Corona vira o Corona What's that shit? Corona, Corona vira o Corona Todo mundo Corona, Corona vira o Corona What's that shit? Corona, Corona vira o Corona Todo mundo Tudo mundo kanske não tem o들 Portanto COVID desých Quando a calo havo, havo corona O mempo havo, havo corona Corona, coronavíru, corona What the shit? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri